Depois que os governos adotaram medidas mais brandas frente à pandemia do novo coronavírus, o setor do turismo está decolando. Aqui no estado, houve crescimento de mais de 40% pela procura dos serviços nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior cidade do Vale do Rio Doce acompanha essa tendência. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, mas o segmento vem reagindo muito bem. Com a flexibilização das medidas de segurança, as atividades turísticas em Minas Gerais cresceram 45,2% no primeiro semestre deste ano. O governador Valadares acompanha este crescimento e também tem muito a oferecer. Não é à toa que a cidade é considerada a capital mundial do voo livre. O Arnold é francês, mora em Florianópolis, capital de Santa Catarina, há 10 anos e veio a Valadares para saltar de parapente. Todos os pilotos daqui dizem que o Valadares é o melhor lugar do Brasil para voar. Aqui é um lugar maravilhoso para voar, porque quase todo dia nós podemos voar com condições boas e fazer de bons voos. O vento aqui é fraco, é bem seguro para voar. Para ajudar os turistas, foi criado o GVCity, que é um centro de informações turísticas de governador Valadares. O objetivo é dar atendimento para as pessoas que procuram conhecer o turismo da cidade. A Betina de Tassis é diretora de turismo e destaca sobre a retomada do setor em Minas Gerais. As pessoas ficaram confinadas e agora elas querem viver experiências ao ar livre. Nesse sentido, Minas Gerais tem entrado num cenário nacional com destaque, muito em virtude do que o governo do Estado tem feito para divulgar Minas Gerais fora daqui, Minas para o mundo. Então, tem atraído diversos turistas internacionais para o nosso destino, que vêm conhecer a nossa gastronomia, que já é muito típica, onde o queijo é conhecido no mundo inteiro, vem viver experiências de aventura na natureza e aí, nesse sentido, Valadares já se destaca. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, Minas Gerais se destaca na segunda posição do Brasil quando se trata em crescimento turístico. O Estado aumentou em 43,5% no segmento, ou seja, quase o dobro da média nacional, que era de 25,9%. Rodeada de paisagens naturais, esta pousada que fica no pico da Ibituruna é uma opção para os turistas. A procura para a Estado é muito grande, segundo a proprietária. A própria gastronomia do local também, aquela comidinha gostosa também, feita em casa, com alhinho estocadinho. O pessoal gosta muito, sempre procura. E nós estamos muito perto do pico aqui, da Santa, nós ficamos a um quilômetro daqui. E tem a casa do Papai Noel também, que é outra, o pessoal também procura, porque é das crianças, e é muito legal. Governador Valadares quer empreender, promover um turismo seguro e potencializar o destino turístico Viva Valadares. Valadares é um lugar bom de se viver, bom de se experimentar, e é importante a gente mostrar para todas as pessoas que vivem aqui, o quanto nós temos de belezas naturais, de atrativos, e o quanto é importante a gente experimentar a nossa própria cidade.